Salve, salve galera! Vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson. E aí gente, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? E aí, bora, vamos continuar com o nosso Alien Isolation? Exatamente onde a gente parou. Eu fiz uma tentativa aí de tentar jogar a bomba e descer o Alien DC e atacar os caras, mas ele me pegou, né? Aí eu fiz o mesmo processo de novo, ele matou os caras e eu fiquei escondidinho agora. E ele foi embora. E aí, bora continuar? Esse jogo é muito bom, né galera? Nossa, é jogo muito bom. Então, se vocês estão gostando aí da série, deixa um gostei aí, se inscreve no canal, tá? Pra acompanhar. E galera, foi uma pena o Star Wars Battlefront, a gente terminou já, né? Eu não sabia que era o final naquele outro vídeo, né? Caramba, foi rapidinho, né? O jogo é tão legal. Bora. Bom, bora, sem enrolação. Então, aí eu usei o Alien pra matar esses caras, porque eles não deixavam eu passar. Não tem conversa, galera. Os caras querem matar, não adianta. Ó, o Alien tá aqui em cima. E ele pode vir de novo, viu? Só fazer um barulhinho pra ver se ele não vem. Outra vez eu passei ali por baixo, ó. Tem um duto de ar, né? Cuidado aqui, quando for passar por esses negócios aqui, ó. Tem que ir pra cá, ó. Cuidado aqui. Ó, aqui, você tá vendo que não tem barulho em cima, né? Então, a gente pode andar em pé, né? O que foi que eu fiz aqui, já? Eu já ativei o Android, né? Aqui tem que ir... Você vai aqui... O Android eu já ativei aqui, ó. A chave eletrônica? Eu acho que eu não ativei o Android. É, tem que ativar o Android. Eu tenho que hackear... Um negócio aqui pra ativar o Android. Eu não ativei ainda. O alien tá aqui, hein? Tô ouvindo o barulho dele? É, isso. Lá embaixo você... Não vão pra lá, tá? Não vão pra lá, não. Tá bom? Lá tem... Tem um gás venenoso E te machuca. Deixa eu usar... Abrir essa porta aqui. Pronto, essa porta eu já destravei. Pronto. O Android é danado, né, cara? Deixa eu ver o que é que tem aqui. Na Sixcom. Android de reposição. Ah, de requisição. Tá desativado. Áudio. Bom, aqui não tem nada de importante, né? O que tá importante é mais abrir. Se é o caso eu precisar me esconder, né, dele, né? Deixa eu ver se dá pra me... Eita, ele tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu preciso criar alguma coisa. Deixa eu ver se eu quiser. Bomba de fumaça, né? Kit médico. Vou fazer um. Bom, vamos lá. Só que eu vou abaixar. Porque o bicho tá bem aqui em cima. Eu tô vendo o espaço dele. Bom, não vai pra lá, tá? Ali tem um gás venenoso. Então, é aqui que a gente tem que fazer, ó. Estamos aqui. Aproveita e já salva, né? Vai que o alien vem igual um doido aí, né? Então, vamos desbloquear o robô lá que vai abrir a porta lá embaixo pra gente. Opa, perdi o sinal. A gente fica meio nervoso, né? Tá vendo? Nossa, esse barulho dá um medo, né, galera? Bom. Não precisa salvar de novo, não. É só não correr aqui, entendeu? Não corre que tá tudo bem. Vamos lá. A gente não vai conseguir a chave pra essa porta aqui, ó. Mas o Android sabe o código, entendeu? Aí a gente vai pedir pra ele abrir pra gente. Pra gente poder pegar a peça pra consertar o elevador, entendeu? Muito importante é que vocês tem que ir naquela sala ali no fundo, ó. Quando vocês virem aqui, vocês vão naquela sala ali no fundo. Porque a sala tem um... Um componente que evolui o teu negócio de hackear as coisas, tá? Pronto. Escuta o que ele vai falar com o Android. Agora comporte-se. Vocês tem que ver como esse Android vai morrer, galera. Ele vai pisar numa água com energia. Vai morrer tão esquisito. Vocês vão ver. Ó, ele sabe o código de cabeça, ó. Deu? Não adianta. Tinha que ativar ele. Não adianta. Ó. Presta atenção no que ele... No onde ele vai. Eu tentei por aqui da outra vez também, ó. Mas não adianta não. Aqui estamos. Seu cilindro de compreensão está no fim desta fileira. Dessa fileira. Lá no final, ó. Se liga, galera. Ó que jeito estranho, cara. De se morrer. Ó lá, ó. Ó lá. Ó lá. Eu tentei por aqui também, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Já é fechado. Tá vendo? Fechado. Então. O que a gente vai fazer é passar pro outro lado. Ó como é que passa. Ó, você mexe aqui, ó. Eu não sei se é aqui. Eu não tô lembrado. Deixa eu ver se... Deixa eu ver como é que é. Aqui eu não tô lembrado. Sei que a gente mexe num desse aqui. E ele abre a passagem pra gente. Ó, eu acho que é, né? Se eu não me engano, a gente vai por cima mesmo. Para baixo. Para baixo. Isso. Abaixo. Isso, viu? É, aqui a gente abre o caminho. Aí vocês passam aqui pelo cantinho, tá? Vai pisar aqui não. Senão vocês morrem, hein. Eu sempre entro nesses lugares. Pra ver se tem algum tipo de item especial, né? Mas primeiro eu vou pegar o cilindro aqui. Vocês viram que ele vai pra longe, né? O cilindro, se eu não me engano, tá aqui, galera. Deixa eu mover. Para baixo. Olha ele aí, ó. Viu? Com isso a gente pode arrumar o elevador. Agora deixa eu ver pra onde isso daqui vai. Da outra vez eu não fui por aqui. Bom, aqui tem um item. Nossa, tô fazendo muito barulho. Aqui não tem saída. É. Pra lugar nenhum. Parecia que ia bem pra longe, né, galera? Deixa eu trocar logo essa pilha. Pronto. Bom, se você quiser, você também pode desligar a energia, tá bom? Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver onde que é. É aqui, ó. Tá vendo, ó. Viu? Vocês estão ouvindo o barulho? O alien tá por aqui, hein? Agora o que a gente tem que fazer? Voltar lá pro elevador. Colocar o cilindro lá. Consertar o elevador, entendeu? Com calma, tá, galera? Se quiser salvar, sobe aqui, ó. E salva, tá? Mas é só ir pro elevador agora. Pronto. Se o alien me pegar, pelo menos eu salvei, né? Vamos devagar. Vamos ver aqui. Tá ouvindo o gemido do alien? Olha, eu nunca recomendo vocês ir pelo meio aqui, tá? Procura ir pelos cantos, assim, ó. Sem fazer barulho. Nunca passar por baixo disso aqui, ó. Mas vocês viram... A gente veio por aqui, ó. É só ir aqui e consertar, ó. Tá vendo? Substituir o que tá ruim, ó. Salva, né? Aqui. Já precisou se o alien cai bem na hora. Bom, é isso aí, galera. Essa é a parte da... Da fábrica de... De fluídos sintéticos, entendeu? Não tem muita dificuldade, não. Bom, pra quem já fez, né? Pneio, né? Experimenta fazer isso aí no modo mais difícil do jogo, pra você ver. Nossa. Bom. Aí agora aqui, objetivo cumprido. Na manha, né? Sem pressa. Se quiser salvar aqui, salva, né? Que é o... O final da... Agora a gente tem que ir... Embora. Bom. Nosso objetivo agora... É passar lá pro outro lado. Sem os caras atirarem na gente, entendeu? Então eu vou salvar aqui. Sabe por quê? Porque aí a gente se vê... Já tá dando o tempo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu vou tentar passar... Mas eu acho que eu vou ter que matar eles. Infelizmente, eu acho que eu vou ter que matar eles, né? Mas no próximo vídeo, galera... A gente se encontra exatamente aqui, tá? Obrigado aí pela força, pelas visualizações, tá? Porque o canal tá muito legal. A gente já passou de... A gente já tá ganhando sempre... A gente ganha assim poucos inscritos por dia. Tipo 5, 10. Mas estamos ganhando inscritos. O que importa, né? Obrigado mesmo. Tá gostando da série? Se inscreve no canal. Deixa um gostei se puder. Compartilha nas redes sociais. Ativa o sininho. Que é sempre dois vídeos por dia, tá, galera? Valeu. Fui! Fui!